Eu acho que Alexandre é uma pessoa que ama muito, que aprende a amar com a família, com os amigos. Eu sou um homem gay e negro dentro de uma realidade homofóbica e racista. Então, por muito tempo, Alexandre foi ensinado de que não podia amar de várias formas. E aí tem quatro anos que eu tenho tentado redescobrir a amar. Então, podemos dizer que Alexandre é um amante. Bom, Alexandre também é um amante, mas eu acho que Alexandre está num lugar mais informal. Alexandre gosta de dar risada, Alexandre gosta de beber, Alexandre gosta de brigar quando se é necessário brigar. Alexandre tem muito ódio no coração, mas tem dado muito amor, igual a Igreja de Caetano. Eu me identifico muito com essa frase, porque eu acho que Alexandre se encontra num lugar, como eu falei, de... Ao mesmo tempo em que eu tenho muito amor, eu tenho muitas coisas pelas quais me revoltar. Então, eu sempre fico nesse lugar de raiva, ao mesmo tempo que eu tenho muito pelo que celebrar. Milton Nascimento fala que quem perdeu o trem da história por querer foi mais um covarde a se esconder diante de um novo mundo. Eu tenho muita vontade de enxergar um novo mundo, luto por isso, e eu tenho raiva desses covardes que não querem enxergar esse novo mundo. Eu amo as pessoas que amam, que amam de verdade, que não amam, assim, um amor romântico, heteronormativo, monogâmico. Não é desse tipo de amor que eu estou falando. O amor enquanto crescimento espiritual. Não falo espiritual em nenhum sentido religioso, mas espiritual num sentido de evolução pessoal. Eu amo as pessoas que amam e fazem desse amor uma prática diária de transformação social. Eu amo acordar de manhã e saber que eu tenho uma mãe, uma irmã e uma avó que vão estar comigo para o que eu precisar. Isso, para mim, é o maior amor do mundo. Eu amo as pessoas que me escutam e que se deixam ser escutadas por mim. Eu amo ouvir música, cantar muito alto. Tem uma história específica que foi a que culminou na minha autodeclaração enquanto gay. Eu me apaixonei. Eu acho muito bonitinho contar isso. Eu sempre conto isso. Eu me apaixonei por um amigo meu no momento e eu apresentei esse meu amigo, que eu não sabia que também se relacionava com outros meninos, mas eu era apaixonada por ele, a um outro amigo que eu sabia que era gay e eles ficaram. E eu fiquei com ciúme. E aí eu percebi, é, de fato, sou gay. Estou apaixonada, estou enciumada. Sempre percebi que eu era diferente porque a mim eram designados alguns papéis com muita veemência. Fale grosso. Não use tais expressões. Não quebre sua mão. Você precisa falar mais baixo. Então, eram, assim, coisas que precisavam falar para mim que eu percebia que ninguém falava mais para outros meninos. O círculo social em que eu estava era heteronormativo e branco. O que é que eu estava fazendo no meio daquelas pessoas? Eu não me encontrava. Eu não encontrava. Quando os meus amigos e as minhas amigas estavam já, sei lá, começando a namorar, eu nem sabia com quem eu queria namorar. Então, era uma coisa difícil para uma criança, um adolescente, se sentir perdido quando as pessoas estavam se descobrindo. Mas elas tinham um norte. Porque na aula de biologia a gente aprendia sobre sexo, mas sobre sexo entre homens, cis e mulheres cis. E aí eu olhava e tipo, mas será que é isso que eu quero? Porque as pessoas... Aí os professores, né, com toda aquela questão de educação sexual, mas não tocavam na temática da gente. Sempre fui uma voz muito ativa. Eu sempre gostei de falar, de participar, de me impor. E eu sinto que eu tinha que falar dez vezes mais para ser ouvido na mesma medida que qualquer outra pessoa branca, qualquer outra pessoa heteronormativa dentro desses ambientes. Então, foi um momento muito desgastante na minha vida, ensino fundamental e ensino médio. Não eram ambientes que, apesar de eu ter relações, de eu ter amizade, de eu me dar bem com as pessoas, eu não me sentia parte daquilo. Eu vivia naquilo porque eu não tinha jeito. Aí eu entrei na UFs, Universidade Estadual de Feira de Santana, e eu estava no meio do ensino médio, passei no curso de psicologia da UFs, e minha mãe, percebendo o meu adoecer psíquico, minha mãe e meu pai, ao perceber um adoecer psíquico muito intenso em mim, falaram, a gente tem que te tirar desse lugar. Você já passou no curso que você quer e a gente vai lhe mandar para a UFs. Na UFs eu comecei a trilhar um caminho mais de militância. No curso de psicologia eu conheci pessoas já de lutas, de organizações, de coletivos, e conheci professores e professoras que me inspiraram muito a pensar num dever da psicologia comprometido com justiça social. Eu acho que todo corpo, toda existência é atravessada por política, sabe? Eu acho que nos últimos tempos tem tido um discurso muito perigoso de se desvincular pessoal do político, e eu acho que são dimensões indissociáveis. Então eu acho que na militância, primeiro eu conheci pessoas como eu, eu vim de um ambiente muito elitizado durante a minha infância e a minha adolescência, então para mim foi muito difícil encontrar pessoas que pensavam como eu, que se assemelhavam fisicamente em termos de gostos, em termos de desejos e aspirações. Na militância, então, foi um lugar onde eu encontrei pessoas semelhantes. Isso é muito empolgante encontrar semelhantes. Então eu acho que na militância foi quando eu comecei a identificar que eu não sou só no mundo.